O presidente Jair Bolsonaro teve uma primeira vitória no Tribunal Superior Eleitoral na ação que investiga se houve disparo em massa no WhatsApp na campanha presidencial dele do ano passado. O ministro Jorge Mussi, do TSE, negou o pedido de produção de provas no caso. O entendimento de Mussi é de que não há indício de que a empresa contratada pela campanha de Bolsonaro tenha fechado contratos para disparo em massa e que não há indícios materiais que sustem as dúvidas lançadas em reportagem. Em outubro do ano passado, em meio à campanha eleitoral, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem dizendo que empresários teriam comprado pacotes de impulsionamento em massa de mensagens de WhatsApp para favorecer a campanha de Bolsonaro e prejudicar o principal adversário, o candidato do PT, Fernando Haddad. Com base na reportagem, o Partido dos Trabalhadores entrou com uma ação contra a campanha de Jair Bolsonaro por abuso de poder econômico. Na petição, o PT pedia a quebra dos sigilos bancários, telefônicos e telemáticos dos sócios das empresas denunciadas na publicação. Segundo o despacho do ministro Jorge Mussi, a notícia é genérica ao falar de empresas, açougues, lavadoras de carros e fábricas. Demais disso, não está amparada em nenhuma prova material, uma vez que, se ele de fato vendeu para pessoas jurídicas brasileiras, deveria a reportagem noticiar de forma clara quem comprou por quanto a operação de venda deve estar lastreada em contratos de alienação de software com a devida remessa de pagamentos via transferência internacional ou boleto de cartão de crédito e depósitos. Ainda segundo o ministro Mussi, sem indícios de irregularidades, as diligências de quebra de sigilos poderiam configurar uma violação das prerrogativas constitucionais das pessoas envolvidas. Jair Bolsonaro sempre alegou que a reportagem era uma fake news e uma estratégia da oposição para tentar anular as eleições e questionar a vitória legítima e democrática dele. Durante a live semanal, o presidente Bolsonaro voltou a classificar a denúncia como fake news. O TSE decidiu, né? Não houve disparo em massa pelo WhatsApp pelo candidato Jair Bolsonaro, não. Então houve o fake news da Folha e depois deu trabalho ao TSE. Bolsonaro pediu ainda punição para quem faz falsa denúncia. Tinha que ter uma punição para o PT, tinha que ter uma punição para a Folha de São Paulo, os caras não podem publicar as coisas. O ministro Jorge Mussi agora receberá as alegações finais e a manifestação do Ministério Público Eleitoral para depois o processo ser julgado pelo plenário do TSE. Essa decisão de ontem do TSE é um enorme balde de água fria sobre a CPMI que investiga fake news. Esse pessoal está brincando com fogo porque essa CPMI está na cara, é uma armadilha contra o presidente da República, tentando mostrar como um processo que sua eleição não teve legitimidade. Nesse caso, juntam-se oposicionistas e também oportunistas para empurrar o governo contra a parede e obter todo tipo de vantagem. Vale o velho refrão da política. CPI, e no caso CPMI, a gente sabe como começa, mas não sabe como acaba. E essa mexe com a própria democracia.